aí hoje o último dia do limited chat do Xiong então vamos fazer o draw dele espero conseguir pegar com menos de quatro mil pontos então estamos já com 600 hoje então vambora ok vamos ir rápido até os mil pontos será que dá mais sorte? não ouch beauty badge não vou precisar de Xpuxiona 1.500? nada de Xiong ok tá começando a ficar caro 2.000? ouch ok adianta alguma coisa ganhar 100 de diamante todos os dias aí chega no último dia pega só com 5.000 pontos moleque 3.000 pontos e nada de Xiong flame badge ai tá quase 3.500 eu tô gastando muito meu Deus do céu ó saiu caro esse boneco já 4.000 4.000 ouch eu já tô aqui e eu não peguei boneco 4.000 mano toma ok 4.000 4.000 Pelo menos pra compensar todo esse gasto 3 Xion 3 estrelas por 4.200 pontos, ou seja, 42 vezes 680 dá quanto? 32 vezes 680 dá 28.500 de diamante, só para dropar o boneco, é, saiu caro, ok, eu vou terminar o vídeo por aqui, depois eu upo todas as coisas desse personagem, beleza? Valeu, até a próxima!